Você veio aqui na loja do Poderoso Timão pra comprar quantos convites? Eu vim comprar do Duzer com bancadas cobertas, uma pra mim e uma pro meu pai. Por que você veio com tanta antecedência? O meu pai é meio ansioso, então ele não gosta de comprar nada na hora. Aí ele pediu pra eu vir antes. Ele é ansioso com tudo ou é porque é ansioso que ele é corintiano? É, é ansioso com o Corinthians. Ele não quer ficar sem? Não, ele não quer ficar sem. É você e ele que vai? Nós dois. Que hora que vocês pretendem chegar lá no... Ah, e por ele ele vai sair daqui umas duas horas antes. Todos os jogos do Corinthians que ele tem a oportunidade de ir, ele vai. Sempre que dá ele tá indo nos jogos do Corinthians. Mesmo lá em São Paulo? Mesmo em São Paulo. Quando tem prudente, onde tem por perto, ele vai.